Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, o pessoal me pergunta até quando aplicar herbicida, né? Até qual período do ano, qual que é o período que a gente ainda consegue estar aplicando herbicida na fazenda? Hoje tá dando uma chuvinha boa aqui, graças a Deus Então pessoal, essa questão aí da chuva do clima, tudo certinho A questão de quando posso aplicar herbicida, até quando Hoje a gente tá aqui em fevereiro já, né? Então em fevereiro Então as condições tem que favorecer pra me estar aplicando herbicida Preciso de umidade, temperatura São os fatores principais aí, né? Então aqui ainda tá chovendo aqui A chuva ela vai até, acredito que Abril, maio aí Mas vai depender muito Novembro, final de novembro, dezembro, janeiro Primeiro até março Pragas anuais, né? Plantas anuais Já as lenhosas você pode estender mais Abril, maio ali, abril Mas quanto antes melhor, né pessoal? Tá fazendo a aplicação Você quer o que? Você quer que o passo desenvolva Então quanto mais cedo você vai fazer essa aplicação de herbicida Melhor vai ser, né? Aí seu passo recupera E você vai ter uma qualidade de forragem, né? Tendo uma época boa pra dar pro seu gado Antecipar Agora a questão é até quando? Enquanto tiver chuva, né? As condições favoráveis aí, né? A temperatura A parte de 32, né? Umidade acima de 55% Umidade do ar, né? Então você pode estar aplicando Mas sem chuva, pessoal Você aplicou herbicida Passou Dez, quinze dias sem chover Pra continuar tá aplicando Também é complicado, hein? Acredito que dez dias no máximo Já sem chuva Lógico, tem que respeitar Não pode aplicar chovendo Igual tá no vídeo anterior aí Mas tem que ter umidade, né? Tem que ter umidade acima de 55% Temperatura tem que estar abaixo 32, 33 graus Beleza? Então é isso Qualquer coisa, deixa o like Se inscreva no canal pra fortalecer Valeu!